Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência E aí caralho, tem que respeitar o brabo aí porra Zudo boladão Só sequência nessa puta, a japa de parafalo Só sequência nessa puta, a japa de parafalo E aí DJ Pablo RB Só sequência nessa puta, a japa de parafalo Só sequência nessa puta, a japa de parafalo E aí DJ Pablo RB É pra, é pra, pula, pula Embaixo dá um brilhado 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 E aí caralho, tem que respeitar o brabo aí porra Zudo boladão Só sequência nessa puta, a japa de parafalo Só sequência nessa puta, a japa de parafalo Eu tomo, 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 nessa teca de metal Só sequência nessa puta, a japa de parafalo É pra, é pra, é pra, pula, pula Embaixo dá um brilhado É pra, é pra, pula, pula Embaixo dá um brilhado Embaixo dá um brilhado Embaixo dá um brilhado Embaixo dá um brilhado E baixo, 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 e Obrigado